Fala galera, todos bem-vindos a mais uma aula. Na nossa aula passada a gente fez o lançamento dos nossos contra-aventamentos, certo? Nessa nossa aula a gente vai fazer agora uma otimização da nossa estrutura. Por quê? O que é que tá acontecendo? A gente otimizou pra solucionar aqueles erros lá, as barras estão ficando vermelhas, a gente não verificou que erro era aquele que eles estavam dando, mas a gente utilizou lá um perfil de 75, certo? Acabamos aí por substituir por um perfil de 100 pra passar na verificação. No entanto, pessoal, é uma barra, vejam bem, é uma barra que ela pesa aqui 5,45 kg, certo? Então é uma barra pesada, certo? Para o nosso número de ensinamento. Então se a gente utilizasse aqui o perfil de 75, né? Colocar o U75, ele passa na verificação. Com a mesma folga, certo? Faça o problema da flecha. Então vamos colocar ele, pra gente ver aqui, agora eu vou diminuir aqui até o peso. E a gente verifica, pessoal, aqui, ó, que as mães barras não atendem as condições, certo? 103, 51, 103. O monjinho aqui agora não passou, mas verificações, né? O monjinho não apareceu pra recalcular. Vou recalcular aqui. Após o processo de cálculo, pessoal, aí a gente pode aqui, ó, nas verificações L e U, vamos selecionar essa barra aqui, ó, por exemplo, e verificar aqui que nosso relatório, ó, todas as condições que ele passa, exceto na resistência da compressão, né? Ou seja, estamos aqui, ó, aproveitamento aqui acima, né, de 5%, o nosso perfil está trabalhando aqui, né, bem acima da sua capacidade, né, quanto aos efeitos aqui de compressão, certo? Descendo aqui, ó, a gente tem uma área efetiva aqui de 6,73, né? Então, podem ver aqui a carga nesse perfil, né, em ambos os efeitos, é uma carga de 9, né, 9,7 toneladas, né, no eixo de X e Z. Esse é X aqui, é 12 mil. Então, aqui a gente pode visualizar, certo? Está trabalhando acima da sua capacidade, há esse esforço, né, de tipo aqui, a peso próprio, né, mais a carga do telhado, mais a sobrecarga normativa, né? Então, esse esforço está trabalhando aí, né, acima da sua capacidade, certo? Relativo aqui ao nosso 59, certo? Nessa combinação aqui de ações. Então, o que a gente poderia aqui fazer, pessoal, para que a gente aí, né, pudesse aí minimizar esses esforços e otimizar a nossa estrutura? Vamos criar um novo perfil aumentando, certo, a altura desse perfil. A gente poderia, sim, já colocar, né, um perfil aqui, ó, Vamos ver aqui, ó, um perfil bem maior, um perfil de 100 passaria, certo? Então, a gente viu aqui, esse perfil de 100 aqui passa, no entanto, ela é um perfil aqui bem pesado. Vamos tentar criar um perfil com a altura aí de 80, 85, certo? Para ver se vai passar na verificação, certo? Vamos recalcular a nossa estrutura, porque vamos diminuir a altura, consequentemente, conseguiríamos aqui diminuir o seu peso, certo? Esse perfil aqui, ó. Então, pessoal, aquele erro geralmente ocorre quando a gente já executa algum comando, se ele acaba por fechar o programa, reabrir aqui, podemos ver, né, que com o perfil aqui, pessoal, ele não passa, né? Então, vamos criar aqui um novo perfil, colocar a barra, descrever, vou selecionar aqui os banzos, certo? A gente pode ver aqui, ó, perfil de 7540x476, né? Vamos criar um novo perfil, ó, novo, certo? Criar aqui uma referência, que aqui, ó, lista de perfis, certo? Vamos criar uma lista de perfis, certo? Essa criação de perfil, pessoal, deve ser aí restringida, certo? É um perfil fabricado, né, na sua região, certo? Então, verifiquem, né, se é o tipo de perfil que vocês vão adotar, ele vai ser possível, né, passar aí, né, na fabricação, ele vai ser possível aí fazer, né, a montagem aí na sua região, certo? Então, vamos colocar aqui o perfil de 85 por 40, certo? Vamos colocar aqui o 40 por 4.5, certo? Então, 85, né, que é a altura do nosso perfil, certo? 40 aqui, que vai ser a altura da aba, 40. E a espessura, né, do perfil aqui, 4.5, 4.5, certo? Milímetros, aceitar, 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 feita aqui, vamos lá, aceitar, e substitui, eu vou aproveitar e fazer aqui também, pessoal, também para os nossos, nossas barras diagonais, certo? Nossos remontantes, o seu perfil de 75, né? Então, a gente poderia verificar se vai ser possível também colocar um perfil menor, vamos adotar a criar um novo perfil também, colocar aqui, ó, o perfil, o novo perfil, cadê ele aqui? Isso mesmo, o novo perfil. Colocar um novo perfil aqui, ó, nessa lista, referência, né? Ah, o 65 por 40, certo? O 1.9, certo? E era o perfil, né? Esse aqui tá lá adotado, então, vamos aqui, ó, 65 por 40, por 1.9, 1.9, certo? Aceitar, aceitar, então, vamos vir aqui, selecionar esse perfil, aceitar, para nossos montantes também, vamos pegar aqui de 50, né? Vamos aí igualar aqui, ó, deixa o perfil, 75, tem que ir padronizar, né, o máximo ali, esses perfis, e vamos agora rodar novamente aqui o nosso cálculo, certo? Vamos vir aqui, ó, não dimensionar, só verificar a nossa estrutura. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos ver aqui, pessoal, verificando as barras, acertar, ele verifica aí, ó, que o nosso processo de cálculo aqui terminou e as barras passaram, né, então, com o perfil de 85 por 40 por 4.5, a gente diminui a altura da aba, ele passou na verificação, certo? Esse perfil aqui, ó, ele pesa 5.3, certo? Ele pesa 5.45, né, se não me engano, então, a gente reduziu bem, né, ele tá trabalhando aqui, né, a sua resistência é um pouco alta, né, mas passou na verificação. Então, conseguimos, a gente pode, né, otimizar a nossa estrutura, pessoal, fazendo essa elaboração, certo, desses perfis. Já aqui passou tranquilamente também, ó, 65, né, então, tá aí, pessoal, como vocês podem aí fazer a otimização, né, criação de perfis aí, para que vocês possam melhorar a situação em comum da sua estrutura, certo, pessoal? Então, até.